Aproveitando o aniversário das duas unidades do grupo Aguatel no Algarve, Cláudia Vieira reúne mais uma vez um grupo de amigos bem divertido. Reuniste aqui um grupinho... Bem divertido. Um grupo divertido, um grupo dinâmico e ativo. Quem é que é assim o mais mal comportado? Temos um Pedro Tachara ligeiramente palhaço. Eu espero, eu espero, que no final alguém venha encharcado dentro da água. Temos um João Catarré a alinhar, temos uma louca Sofia Ribeiro, temos uma curtida Iba Domingues e um bem-disposto Ângelo Rodrigues. E a Cláudia Vieira, no meio disto tudo. A assistir. Foi a minha primeira vez, mas acho que me só foi bem, nem parecia a primeira vez que estava a fazer, acho que parecia um prof. E este ver o teu menino aqui a estrear-se... Ah, que orgulho. Não, ele estava, ele ficou logo a olhar quando viu o motodágua e dizia... Nunca experimentei. Eu, vai, dá umas gasadas. Foi muito divertido, sente-se uma grande adrenalina e depois com esta paisagem é tudo convidativo. Nós fomos até lá acima àquela ponte, depois voltámos e depois quando chegamos aqui onde está esta moto de água é que começámos a abrandar o ritmo, mas foi puxado. Eu não vi nada disso. Vives tipo ali só a dar uma voltinha, tipo dar a volta à rotunda e... Estava a apanhar-se-nos na chegada, na vinda. Eu faço muito bem de chile e das... Go, go! Então, nada de entrar na água, só no barquinho. Não, eu entro na água. Se for à beirinha. Só para melhor o pezinho. Exato. Agora está a fingir que trabalha. Quer dizer, dentro da água, quem conduziu, quem pilotou, quem pilotou, quem tomou, fui eu. Pois é, é para vocês verem aí em casa e assim... E tu já experimentaste moto de água? Já experimentei moto de água, gente, canoa, eu sou mulher de água. E hoje vim numa de relax, namorar um bocadinho.